A questão é que o comandante de trânsito do município dele, o inspetor Domingo Sarmento Vaziemeni, sábado de semana, já foi na tenda o suspeito LPA, na pessoa que matou Reinato Veira durante o processo de investigação. A questão é que o Ministério Público, o Ministério Público, a polícia trânsito depende. A ação penal, no Ministério Público, não é. Mas se o advogado de um comandante de trânsito, a polícia trânsito, a compreender lei ou o livro, a compreender o processo penal, a unir da lei. A questão é que o advogado privado Pedro Aparício rejeita a declaração comandante de trânsito do município Sarmento, e abandona o cliente pela polícia. Pedro Aparício justifica que o cliente saiu enarguido por causa do acidente de tráfego e recolho ruim. No caso do Nerasic, o PSIC aplica uma medida com ação termo identidade residencial, onde o processo apresenta no tribunal. O RINNN é nunca mais há impedimento. Há impedimento. O processo apresenta no tribunal, documento, autos apresenta no tribunal, agora é o Ministério Público. O Ministério Público. O Ministério Público tem o artigo 57, que, por causa do processo penal, não é competência, não é ara, se você pode dirigir a investigação, ou não é delega, não é competência, para fazer o PSIC, ou mesmo, se fizer o trabalho para a atual inscrição. Então, a informação da polícia, a gente, vai para a mediação. O processo criminal é o crime, a natureza pública. Mas a questão da humanidade, não é acidente. Então, a polícia facilita o dialogo entre a família arruída ou a vítima. Mas, afinal, a polícia se abriu, depois a vítima da sua família se conhece e depois a vítima da sua filha. E, por isso, a polícia vai fazer uma investigação. Então, a polícia se abriu, a polícia se abriu, e a competência vai fazer uma investigação. Então, a ação criminal, não é, não é, mas o Ministério Público, e o Ministério Público se delega para a polícia. Mas a polícia, a investigação, a ação criminal, não é, mas a polícia se abriu, e a polícia se abriu. Então, a polícia se abriu, e a polícia se abriu, e a polícia se abriu. A polícia não é cliente, se lá for declaração, tem a declaração que a polícia é trânsito, a polícia é trânsito, falta de legitimidade. Lá é competência. A polícia é trânsito, a polícia é trânsito, a investigação criminal, a polícia é trânsito. E não é falta de conhecimento. O processo penal, se a polícia é trânsito, durante a polícia é trânsito. A polícia utiliza a estrada quando a inflação é trânsito, a polícia é trânsito. A vítima Reinato Veira, retando um acidente em Lourão Grão de Sintolo, foi um jovem, mas em Minas Tukulima, madrugada, ou em Hira Halao é o exercício e a estrada, parte Kuluhung. Na polícia ver, anexito leite, Zémen.